Música O Pai vem nos ensinar Que a palavra é vir Em sua casa Ele quer entrar Vem à nossa frente e passa Porque aonde o Pai passa Nada embaraça O Pai vem nos ensinar Que a palavra é vir Em sua casa Ele quer entrar Vem à nossa frente e passa Porque aonde o Pai passa Nada embaraça Olá minha irmã, meu irmão, paz e alegria para você Que inicia conosco este momento de oração Pela fé, o amor, a esperança Hoje terminamos mais uma semana Encerramos também a nossa preparação para o Natal A nossa novena de Natal O Advento continua ainda nos próximos dias Mas aqui no Pai passa na frente Nós encerramos hoje a nossa preparação Na novena de Natal Obrigado por você que reza conosco Pela TV, que acompanha também pela internet Participe do nosso programa Deixe o seu pedido de oração A sua mensagem Nas nossas redes sociais No Facebook, Instagram da TV Pai Eterno E eu convido você também Para evangelizar conosco Tornando-se membro de nossa família de amor Ligue agora no 62-3506-9800 Você é parte importante nesta obra A nossa missão acontece com você Junto conosco Então participe conosco desta missão Ligue agora mesmo E faça parte desta grande família de amor Nesta sexta-feira Nossa acolhida calorosa Especial Querida Irmã Marisa Boa tarde Uma alegria estar entrando na sua casa Pela TV Pai Eterno Uma alegria mais uma vez Estar aqui com vocês Que Deus possa sempre derramar as graças Na vida de cada um Obrigada Amém Irmã Marisa que vai rezar conosco hoje Vai nos ajudar aqui A fazer esse momento de oração E também o Davidson Que vai nos ajudar Com as suas canções Rezando conosco Olá Marcos Olá irmã E olá para você Que está aí nos acompanhando agora Neste momento aqui No Pai Passando a Frente Nós chegamos ao fim da nossa reflexão Que fizemos nos últimos dias Jesus é nossa luz Seguindo a nossa novena de Natal Ele é a nossa luz É a luz do mundo E esse é o tema do nosso programa de hoje Que é o tema da novena Do nosso último encontro Tenhamos sempre a certeza De que Jesus É a luz que ilumina A nossa vida A nossa trajetória Reconhecemos que foi O Espírito Santo Que nos trouxe até aqui E é Ele quem nos conduz sempre Nos ensinando Que Jesus Só quer de nós uma coisa Que façamos A vontade do Pai Eterno Por isso nós invocamos A Trindade Santa Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Uma grande companheira De nossas famílias Nos protegeu Nessa caminhada Maria Santíssima Ela nos pegou pela mão E nos ajudou A refletir E rezar No tempo do Advento Em preparação Para o Natal do Senhor Ninguém melhor que ela Percorreu este caminho Que a levou A Gruta de Belém Onde deu à luz O Salvador do mundo Maria Cheia de graça E consolo Venha caminhar Com teu povo Nossa Mãe Sempre será Maria Cheia de graça E consolo Venha caminhar Com teu povo Nossa Mãe Sempre será Nós temos acendido A cada dia As velas Da coroa do Advento O acendimento Das velas Expressa que No nosso coração A chama da fé Do amor E da esperança Nunca pode se apagar Esta chama Nunca deve se apagar E a coroa Do Advento Marca A nossa trajetória O nosso itinerário A nossa preparação Rumo ao Natal Do Senhor A primeira vela Já se consumiu Bastante E ainda temos Uma vela Que está ali Inteira A primeira vela A segunda A terceira Que deram De si Deram Da cera Generosa Que gerou Esta vela Deram luz Deram também O calor Luz que ilumina O nosso caminho Luz que nos aponta Para a grande luz Que é Jesus Luz que é sinal Do Espírito Santo Na vida da igreja Do Espírito Santo Em nossos corações A nos consolar A nos guiar A nos iluminar Portanto Ao acendermos As velas Desta coroa Que o nosso coração Se encha De luz E se a chama Da nossa vida Estiver frágil Debilitada Pequena Que ela possa Se fortalecer Fortalecer Na graça Que o Pai Eterno Tem a derramar Para todos nós Vamos cantar Enquanto a irmã Marisa Faz o acendimento Das velas Ó luz do Senhor Que vem sobre a terra E nunca meu ser Remanece em nós Ó luz do Senhor Que vem sobre a terra E nunca meu ser Remanece em nós Neste ano de 2019 A nossa novena chamou a atenção Para a luz que é Jesus Nas nossas vidas E hoje ao concluir nossa oração Nós vamos rezar um trecho Do Salmo 27 Que nos lembra A luz de Deus Que expulsa o medo E que expulsa o pecado De nossas vidas O Senhor é minha luz O Senhor é minha luz E minha salvação De quem terei medo O Senhor é o refúgio Da minha vida Diante quem temerei Se contra mim Acampar um exército Meu coração Não temerá Uma só coisa Pedi ao Senhor E é só isso Só isso que eu buscarei Poder morar na casa Do Senhor Na terra dos viventes Espera no Senhor Ser firme Fortaleça-se teu coração Espera no Senhor Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém O Senhor verdadeiramente É a luz da nossa vida O Senhor É a luz Na nossa história Na história da humanidade É pelo Senhor Que nós aqui estamos E é o Senhor Que vai nos falar agora Portanto Peçamos que Ele Abra o nosso coração Que Ele nos dê O discernimento Para acolher A sua palavra E que assim como Jesus É luz Luz no nosso caminho Nós também Sejamos luz Para os outros O Evangelho Que nós vamos ouvir Está em São João Por isso Pegue a sua Bíblia Convido para que você Tome a sua Bíblia Neste momento Já deixe marcado aí Abra sua Bíblia Em João Capítulo 8 Versículos de 12 A 20 João Capítulo 8 Versículos de 12 A 20 Mas peça O Espírito Santo Nós que já o invocamos Como luz Em nosso meio Peça que Ele Abra os seus olhos Que Ele abra Os seus ouvidos Que Ele abra O seu coração Para acolher Com fé A Santa Palavra Peça ao Espírito Santo Que esta palavra Caia Como semente Em terra boa No seu coração E dê os frutos De que você precisa Neste momento Os frutos De que você precisa Neste dia Que a Santa Palavra De Deus Palavra que nós Vamos ouvir Que ela seja Um bálsamo Para as nossas fraquezas Para os nossos Sofrimentos Que a palavra Que nós vamos Acolher Que ela possa guiar Os nossos passos Firmes Rumo Ao encontro Com o Senhor Neste Natal João Capítulo 8 Versículos de 12 A 20 E o Evangelho Esta narrativa Nos diz o seguinte Jesus voltou A falar Eu sou a luz Do mundo Quem me segue Não andará Na escuridão Mas terá A luz Da vida Então os fariseus Lhe disseram Tu dás Testemunho De ti mesmo Teu testemunho Não é válido Jesus respondeu Ainda que eu Dê testemunho De mim mesmo O meu testemunho É válido Porque eu sei De onde venho E para onde vou Vocês não sabem De onde venho E para onde vou Vocês julgam De modo humano Eu não julgo Ninguém E se eu julgo Meu julgamento É válido Porque eu não Estou sozinho Somos eu E o Pai Que me enviou Na lei de vocês Está escrito Que o testemunho Das duas pessoas É válido Eu dou Testemunho De mim mesmo E o Pai Que me enviou Dá testemunho De mim Então lhe perguntavam Onde está O teu Pai Jesus respondeu Vocês não conhecem Nem a mim E nem a meu Pai Se vocês me conhecessem Também conheceriam O meu Pai Jesus falou Estas coisas Enquanto estava Ensinando no templo Próximo a sala Do tesouro E ninguém o prendeu Porque a hora dele Ainda não havia chegado Palavra da salvação Glória a vós Senhor Esta palavra Tão preciosa São João Que tem nos acompanhado Nos últimos dias Durante essa novena Pudemos meditar Bastante O prólogo A introdução Do seu Evangelho Primeiro capítulo E perceber os sinais Da graça de Deus Derramados Em nosso coração Sinais estes Derramados Para toda a humanidade E agora Novamente Nós Falamos de luz Sentimos A presença Da luz E o primeiro versículo Do Evangelho Que nós Ouvimos Já nos traz A toa Nessa realidade É a palavra Do próprio Jesus Eu sou a luz Do mundo Jesus quando fala Ele não deixa Margem para dúvida A sua palavra É sempre uma palavra Precisa Eu sou O caminho A verdade E a vida Eu sou O bom pastor Eu sou O pão vivo Descido dos céus Eu sou A luz Do mundo Ele mesmo Ele mesmo É a luz do mundo Que precisa ser vista E seguida É ele Essa luz E é muito bonito Perceber Que o que o texto Nos apresenta Da relação De Jesus Com o pai A relação De Jesus Com o pai Todos nós Trazemos Querendo ou não Marcas Dos nossos pais Marcas físicas Às vezes se parece Mais com um Mais com o outro Até mesmo As crianças Quando nascem Será que vai parecer Com quem? Com o papai Com a mamãe Com a expectativa Sempre há essa Expectativa De saber Com quem a criança Vai parecer Em um determinado período Quando ele está muito pequenininho Não dá para definir Com quem parece Embora Um sempre quer mais E de fato É uma Uma graça Ter um filho Parecido Com o papai Com a mamãe E aqui nós temos Jesus nos mostra E isso dá crédito Ao que ele diz A seu respeito A íntima união De Jesus Com o pai Dá crédito A sua mensagem Dá crédito A sua mensagem Veja o que Jesus Nos diz no versículo 14 Ainda que eu dê Testemunho de mim mesmo O meu testemunho É válido Porque ele estava Sendo colocado À prova Porque eu sei De onde venho E para onde vou Menina Vocês não sabem De onde venho E para onde vou E Jesus está Com o pai Jesus Filho amado Do pai eterno E que vem nos mostrar O rosto Desse pai Tão amoroso Desse pai Tão misericordioso Para todos nós Se quisermos chegar Bem pertinho Do pai Jesus é o caminho Ele mesmo diz E olhando Para a sua vida Para a sua mensagem Para o seu ensinamento Nós podemos Reconhecer Reconhecer Aquilo Que o pai Quer que a humanidade Veja E aquilo Que a humanidade Creia É Jesus Que vem nos mostrar Este caminho Ao pai Ninguém viu Aqui Ainda não Esperamos A imagem Do pai eterno Que nós Contemplamos E esta imagem Que tanto nos diz A Santíssima Trindade Que acolhe A Virgem Maria No seu seio E a coroa É a imagem É a figuração De toda a humanidade E como é bom Nós contemplarmos A imagem Do pai eterno Ela está sempre aqui Juntinho de nós Esta imagem Coloca imagens Da Que do pai eterno Por favor Esta imagem Que tanto Nos diz Nos ensina A humanidade Que é acolhida Que é abraçada Que é restaurada Que é revigorada E esta Trindade Que nos alcança Quando olhamos Para A Trindade Santa Quando olhamos Para A imagem Do Divino Pai Eterno Esta imagem Que nós Contemplamos Aqui na terra É A prefiguração Do que nós Veremos no céu Do que nós Esperamos Encontrar no céu Ver Deus Face a face É o que todos nós Esperamos E é o que nós Rezamos no salmo Antes da proclamação Do evangelho Nós rezamos O salmo 27 A irmã Marisa Rezou para nós Tenho certeza De contemplar Os bens do Senhor Na terra dos viventes Espera no Senhor Se firme Fortalece Fortaleça-se Teu coração Espera no Senhor Contemplamos Os bens Do Senhor Aqui na terra Dos viventes Para contemplar A sua face Contemplar A sua face Na vida eterna E essa Para essa vida Que nós Caminhamos Essa vida Que nós Construímos aqui E quando Pensamos Neste grande Mistério Do Natal Que se aproxima O Natal Que vai ser celebrado Dentro de poucos dias Essa festa Tão especial Para a humanidade Que essa festa Possa Renovar O nosso sentido O nosso sentimento E a iluminação De Deus De Deus Em nossa vida O Natal Quando a discussão Falando com o Pai Ele fala assim Eu sou Eu sei Eu sou Quem eu sou E por que ele fala Assim Que ele é Quem ele é Porque ele sabe De onde ele veio Então ele tem Então ele tem Essa convicção De que ele É a semelhança Desse Pai Desse Deus Todo-Poderoso Esse Divino Pai Eterno E nós Também somos Nós temos que Carregar dentro de nós Isso Que nós Também Viemos Do Pai Então nós Também temos Essa luz Dentro de nós Essa luz Que nós Vivemos Estamos Vivendo Preparando Esse nascimento De Jesus Para que ele possa Nascer dentro Da nossa vida Das nossas famílias E o que me faz Lembrar assim também Que Jesus Ele é a luz do mundo Me faz ver assim Comparado A luz de um carro Porque quando você Está lá no escuro Você liga o carro Ele Clareia tudo Para você ver Se você andar No escuro Com o carro Você não consegue Sem a luz acesa Não dá Então o que acontece Se você acender a luz Você vê tudo Só que Jesus Não é só a luz O carro Ele é o carro Então na nossa vida É isso Jesus Ele nos ilumina E na palavra Ele fala assim Quem me segue Não andará na escuridão Mas será A luz da vida Então nós temos Essa Esse brilho Essa Como fala Essa digital De Deus Dentro de nós Então nós temos Que viver Com essa intensidade Hoje O mundo Ele nos leva Para longe De Deus As coisas do mundo Nos faz sair Da escuridão Se nós seguimos O que o mundo Nos prega Hoje A gente fica Na escuridão Mas Jesus Vem e fala Para nós Que quem Segue ele Não anda Na escuridão Então é isso Que nós Procuramos A cada dia A isso Que você Que está nos Acompanhando Possa Aqueles que procura Caminhar Aqueles que não Procura ainda Buscar viver Nessa luz Nesse brilho O sol Quando a gente Está O sol Está brilhando Ele reflete Em você Ele fica quente Enquanto está muito quente Aqui em Goiás Que é muito quente O sol Nossa Ele incomoda E Jesus Não incomoda Para o lado ruim Mas ele nos faz Sair do mundo Que nós estamos Da realidade Que nós estamos E viver Essa luz E nós Sendo iluminados Por Deus Nós vamos Refrer esse Deus Para a vida Das pessoas Levar esse Deus A nossa missão É essa De levar Não sermos egoístas Mas levar Esse Deus Para as pessoas Essa luz Que nos brilha Essa luz Que nos toca Refletir na vida Das pessoas E a gente Só dá Só oferece Aquilo que a gente tem Só aquilo que nós temos Só a luz Que está dentro de nós Que não é nossa Mas é a luz De Jesus Que nós conseguimos Fazer brilhar Na vida do outro Então é preciso Que a nossa chama Esteja acesa A luz Esteja acesa Dentro de nós É preciso Que ela esteja acesa E tem um outro ponto Do evangelho Que nós Ouvimos Que me chama Muito a atenção Também Principalmente Neste tempo Que diz o seguinte Vocês julgam De modo humano Versículo 15 Eu não julgo Eu não julgo ninguém E se eu julgo Meu julgamento É válido Porque não estou Sozinho Somos eu E o Pai Que me enviou Somos eu E o Pai Que me enviou E olha que mensagem Forte Profunda Que Jesus Nos dá Nos deixa Vocês julgam Vocês julgam De modo humano Eu não julgo Ninguém Quantos julgamentos Nós fazemos Das pessoas Das realidades Às vezes distante Tem um provérbio Que diz Que é muito fácil Estar no porto E aconselhar Quem está no mar Porque quem está no porto Está no lugar De segurança Quem está no mar Está enfrentando As ondas As tempestades E nós Muitas vezes Hoje vivemos Isso de forma Muito acentuada O julgamento Não julgueis Para não ser Desjulgados O evangelho Também nos deixa Esta mensagem E aqui O próprio Jesus Que nos diz Eu não julgo Ninguém Se ele julga O julgamento É válido Porque ele não Está sozinho Mas o pai Está junto É Jesus E o pai E em outras Em outros momentos O próprio Jesus Nos diz Eu e o pai Somos um Eu e o pai Somos um Então que o Natal Seja Este Este período Oportuno Abençoado Período Para as famílias Se encontrarem Que já é Tradicional Já é algo Que faz parte Da nossa cultura Você possivelmente Está aí Aguardando A sua família Para celebrar Para passar junto Mas que não seja Apenas agora Que este encontro De família Não seja Apenas Para viver Uma festa Uma data Comemorativa Mas que seja Uma real Mudança Uma mudança De vida E as vezes Esses julgamentos Que acontecem Dentro da própria Família As vezes tem Alguém que não Dá muito bem Um com o outro Seja um momento De reconciliação Natal é isso Se tem alguém Na sua família Na sua casa E que você não Consegue viver A plenitude do amor Com essa pessoa Que esta data Que este Natal Seja um Natal Diferente Aproveite este Natal Para reconciliar E para deixar a luz A luz do Senhor A luz que é o Senhor Irradiar Nesta vida O Natal será Terá mais sentido Será verdadeiramente Natal Se ele promover em nós Uma transformação Tem um pensamento De um grande escritor Por quem eu tenho um apreço Que é o Guimarães Rosa No livro Grande Sertão Veredas Um romance Sua obra mais conhecida Mais famosa E o Riobaldo Personagem Do romance De Guimarães Rosa Diz o seguinte Em um trecho Um menino nasceu O mundo tornou A começar E o menino está Para nascer E a oportunidade Do mundo tornar A começar novamente A recomeçar A recomeçar A recomeçar dentro de nós Na nossa casa Nas nossas relações Muitas e muitas vezes Contaminadas pelo interesse E aí se eu não tenho Aquilo que eu quero Aquilo que eu preciso Eu vou deixando de lado Aquela pessoa Então que as nossas relações Elas sejam Assim como O Pai e Jesus Somos eu e o Pai Que me enviou Não havia uma relação De interesse E que nós Tenhamos também Essa atitude desinteressada Atitude de amor De comprometimento E de entrega Nos entregar sempre A santa vontade Do Pai Eterno Então que este Este período Estes dias que nos restam Rumo ao Natal Que sejam realmente Dias de mudança E que nós Sejamos abraçados Pela ternura Do amor de Deus Sejamos abraçados Pela ternura Deste Deus Feito criança Que a sua ternura Nos abrace Nos transforme E nos renove Dá pra sair aí A tua ternura Senhor A tua ternura Senhor Vem me abraçar E a tua bondade Infinita Me perdoar Eu ser o teu seguidor E te dar O meu coração Eu quero sentir O calor De tuas mãos Sintamos o calor De Deus em nós O calor do verbo Que se fez carne Que se faz carne No tempo e na história E que habita entre nós E no nosso coração Amém Agora momento de informação Aqui no nosso programa E com o nosso correspondente Em Roma Silvonei José Vamos acompanhar As principais notícias Da igreja Alô amigos da TV Pai Eterno Em todo o Brasil O Natal se aproxima Mas é sempre difícil Ainda hoje Para todos nós Reconhecer o Deus Que se faz homem Francisco Francisco quis no dia de ontem Encontrar Alguns refugiados Que chegaram de Lesbos Ilha da Grécia Através Dos corredores humanitários O Papa Recebeu de presente Um colete Salva-vidas Que pertencia A um imigrante Desconhecido Que se afogou No mar Mediterrâneo O colete Colocado Sob uma cruz De resina Está agora pendurado No acesso Ao Palácio Apostólico Do Pátio Belvedere A morte desse imigrante Disse o Papa Foi causada Pela injustiça É uma injustiça Que obriga Muitos migrantes A deixar suas terras É a injustiça Que os força A atravessar desertos E a sofrer abusos E torturas Nos campos De detenção É a injustiça Que os rejeita E os faz morrer No mar Não se pode Ficar indiferente Como podemos Passar por cima Disso Como o sacerdote E o levita Da parábola Do bom samaritano Fazendo-nos assim Responsáveis Pela sua morte A nossa inércia É um pecado São João Crisóstomo Dizia que Nada é mais triste Do que um cristão Frio Que não está Interessado Na salvação Dos outros Devemos socorrer E salvar Diz o Papa Porque todos Somos responsáveis Pela vida Do próximo E o Senhor Nos pedirá Contas disso No momento Do julgamento Também nós Precisamos Ser salvos É o exame final E nós temos Uma vantagem Porque já Conhecemos Os assuntos O objetivo Da nossa fé É a salvação Das almas Mas isso tem Muito a ver Com a salvação Das pessoas Na vida Concreta De todos Os dias É a atenção Aos outros Nos infinitos Modos Que o mandamento Do amor Nos propõe Devemos sempre Recordar É o amor Que salva E o amor É Deus Deus As obras O amor Que dá vida Alguns com Alguns com a maioria Cristã Outros com a maioria Muçulmana Mas todos Aspiram A paz É um desejo Profundo Escrito no DNA Do ser humano Que mesmo que não O conheça Espera Não tanto a paz Como algo Mas a paz Como alguém Vem a paz O Papa fala disso Mais com a esperança Cristã Do que com o otimismo Humano Porque do nosso Ponto de vista Vemos um mundo Tristemente marcado Por conflitos civis Regionais E internacionais Divisões sociais E desigualdades As divisões Infiltram-se E atingem A própria comunidade Cristã Às vezes até Em nome da fé Ainda que sejamos Irmãos E devemos Defender-nos E não nos acusar Francisco Que não tem medo De falar o nome Do verdadeiro inimigo O diabo Mais uma vez Pediu a Deus Durante a audiência geral Da última Quarta-feira Que protegesse A todos Do maligno Contra o mal O Papa Traça um caminho Feito De palavras simples Honestidade Verdade Solidariedade Solidariedade Fraterna Respeito mútuo Dignidade Aqui está a esperança Vem a paz Mas não é tanto Uma situação É alguém É Jesus Um Feliz Natal A todos vocês De Roma Para a TV Para a TV Pai Eterno Silvonei José Obrigado Obrigado Silvonei José Por nos trazer A mensagem Do Papa Francisco Um momento tão especial Que nós Acompanhamos ontem Inclusive No programa Pai Eterno Ao vivo Essa acolhida Do Papa Francisco Aos refugiados Aos migrantes Da ilha De Lesbos E também Este sinal Esta cruz Tão significativa Emocionante E ontem Também Foi um dia Muito especial O missionário Redentorista Padre Wellington Silva Apresentador Do programa Pai Eterno Recebeu Na Câmara De Vereadores De Goiânia A comenda Dom Tomás Balduino Uma indicação Do vereador Wellington Peixoto Vamos conferir Na reportagem Amanhã Foi de bastante Alegria O missionário Redentorista Padre Wellington Silva Recebeu Nesta quinta-feira A comenda De ordem De mérito Em destaque Aos direitos humanos E cidadania Dom Tomás Balduino Eu agradeço De coração A Câmara Municipal De Goiânia Por essa Medalha Por esse reconhecimento Confesso Que eu a recebo Em nome de todos Aqueles que são ajudados Todos aqueles Que são assistidos Durante quatro anos Eu estive Trabalhando Nas noites De segunda-feira Com a pastoral De rua Pelas ruas Aqui de Goiânia Em comunhão Com missionários Que de fato Deixavam suas casas Para levar um pouco De alimento Um pouco da palavra De Deus E durante esse período Por quatro anos Também eu rezava Missa da Páscoa E a missa do Natal Nas ruas Inclusive aqui próximo Da região da Câmara Municipal de Goiânia Então eu agradeço De coração Esse reconhecimento Essa medalha E eu a ofereço Também A todos aqueles Que não tem vez E nem voz Nesse trabalho Porque é um trabalho Muitas vezes ingrato Um trabalho que não aparece Você sai dez e meia da noite Volta duas da manhã Para casa É um trabalho Que não tem grande Repercussão na mídia Porque as pessoas Nesse período Estão dormindo Estão descansando Enquanto isso Nós como igreja Como comunidade Porque eu nunca fiz isso Sozinho Eu fui convidado A participar Nós tivemos a oportunidade De encontrar Jesus Cristo Como o próprio Papa Francisco nos chama Atenção No mais pobre No mais necessitado E nele Poder servir a Jesus Através de um alimento Da palavra E da celebração Da Eucaristia Por que não? Para a presidente Da Comissão de Direitos Humanos Da Câmara Municipal De Goiânia Vereadora Doutora Cristina Que foi quem criou A condecoração Esta é uma forma De reconhecer O esforço De quem se dedica A ajudar os irmãos Jesus Cristo Foi o maior defensor Da vida Foi um grande Missionário Da paz E é isso que a gente Quer com essa comenda Reconhecer as pessoas Que constroem Essa sociedade Fraterna Essa sociedade Irmã Essa sociedade De paz A indicação Do nome do Missionário Redentorista Para receber a comenda Foi feita pelo vereador Wellington Peixoto E o Padre Wellington Ele tem esse trabalho Com as pessoas Que precisam Com as pessoas Que necessitam O assistencialismo Dele é muito Importante E é uma forma De reconhecimento Desse trabalho Que ele vem aí Ao longo dos anos Da nossa cidade Então o Padre Wellington Ele tem todo o carinho Todo o reconhecimento Aqui dessa casa A condecoração Homenageia pessoas Que se destacaram Pelo trabalho Em prol dos direitos humanos A entrega da medalha Foi realizada aqui Na Câmara Municipal De Goiânia A gente tentou escolher A gente escolheu As pessoas Que trabalham Nesse sentido Na construção De uma sociedade Mais justa E mais fraterna Para todas as pessoas A forma humana De ver o próximo E a vontade De ajudar Chamaram a atenção Segundo o Padre O reconhecimento Nunca foi o foco Do trabalho Para ele Este é o momento De agradecer Olha eu confesso Para você Que eu nunca fiz Esse tipo de trabalho Esperando reconhecimento E muito menos medalha Até mesmo porque A palavra de Deus Nos diz que o que A mão direita faz A esquerda não precisa fazer A esquerda não precisa saber Então quando eu Recebi a mensagem De que seria homenageado Eu pensei muito Se iria aceitar ou não Mas algumas pessoas Me disseram A gente deve aceitar Não como um critério pessoal Mas como um reconhecimento Do grupo Então em nome do grupo Que eu represento Os missionários redentoristas Que tem uma ação social Reconhecida em todo o estado E no Brasil Por que não dizer E também em nome daqueles Que atuam na pastoral de rua Filhos da misericórdia Eu acolho E ofereço A todos os nossos Irmãos e irmãs Mais necessitados A mãe do religioso Prestigiou o filho Durante a condecoração Após a entrega Da comenda Padre Wellington Fez um breve discurso Em que agradeceu Os vereadores E deu a benção A casa Que encerrou Os trabalhos Nesta quinta-feira Com intercessão De nossas senhoras E José Abençoe-nos O Deus Todo-Poderoso Pai, Filho E Espírito Santo Amém Muito obrigado A Câmara Municipal De Goiânia Por essa homenagem Obrigado Parabéns ao Padre Wellington Agora o comendador Padre Wellington Recebeu essa comenda E que tem um nome Significativo Que é Dom Tomás Balduíno Grande defensor Dos direitos humanos Das pessoas necessitadas Da terra Então Os nossos Mais sinceros Parabéns Padre Wellington Por esse reconhecimento Do seu trabalho E agora É o momento em que nós Rezamos por você E que damos atenção Aqui é o seu recadinho Nas nossas redes sociais E eu começo aqui Agora pelo nosso Facebook Facebook Facebook.com Barra TV Pai Eterno No post do nosso programa De hoje Tem uma mensagem Muito bonita Reze sem cessar Confie sempre E espere com paciência O Pai Eterno Está agindo Na nossa vida E como é bom Esperar Confiar Na ação Do Pai Eterno Na nossa vida Quem pede a nossa oração É Adalete Ruas E ela nos escreve Peço oração Por Maria Clara Que fez uma cirurgia De retirada De tumor Ela tem só Quatro aninhos Divino Pai Eterno Passa na frente E ele está passando Adalete E vai cuidar Da Maria Clara Dando ela Perfeita Saúde O restabelecimento Dessa cirurgia E que ela Vai crescer Em sabedoria Em estatura E em graça Diante de Deus E diante da humanidade A nossa oração Por ela Estamos rezando Por você Viu Maria Clara A Jussara Lima Deixe aqui A sua mensagem Padre Robson Te amamos muito Minha mãe É muito doente Reze por ela Pois ela é idosa Padre Reze com poder Pois eu estou devendo Estou muito desanimada E ela pede aqui A oração do padre A nossa oração Jussara Estamos confiantes Rezando por você Com você Apresentando suas intenções Diante do Divino Pai Eterno Confie E você irá superar Todas as dificuldades Quem acredita E que coloca a fé Como a base de tudo Em primeiro lugar Não se decepciona Rezamos pela Silvana Pereira Que pede oração Pelo seu pai José Sebastião Pereira de Souza Pede a cura dele De toda a enfermidade A Maria Fátima Barusso Pede oração Pela sua filha Alana Que está em tratamento Pela cura do câncer Que o pai eterno A abençoa Amém Maria Fátima Rezamos Pela Alana Pelo seu José Sebastião Por todas as necessidades Da saúde A Vicentina França Torquato Nos deixa uma mensagem De agradecimento E ela relata Quero agradecer Ao meu Divino Pai Eterno Por mais uma cura Em minha mãe Maria Lucila de França Ela que estava Com um câncer No estômago E desde 2017 Estamos nessa batalha Mas graças Ao meu Pai Eterno Ela foi curando E hoje Ela está dispensada Até do tratamento Graças e louvores Ao meu Divino Pai Eterno Que assim seja Vicentina Que benção Dona Maria Lucila Bendizemos ao Pai Eterno Que a sua saúde Siga forte Siga firme Para alcançar Tudo o que a Senhora Necessita Tudo o que a Senhora Precisa Nós também rezamos Aqui por Deus Deus Nande dos Santos Que deixa Sua mensagem Também por Rosana Provese Por Márcia Maria Azevedo Por Laura Souza A Yudete Brito Rosa Rodrigues E a todos Que com carinho Deixam As suas mensagens Seus pedidos De oração E seus agradecimentos Ao Divino Pai Eterno Eterno Chegou o momento De nós falarmos Sobre a construção Da nova E definitiva Casa do Pai O novo Santuário Em Trindade Durante todo este ano Os trabalhos No campo de obras Não pararam E a cada dia que passa Vamos vendo a nova Casa do Pai Tomando forma Por isso eu convido você A conferir comigo Um resumo do que foi realizado Por lá Neste ano de 2019 Com o objetivo Com o objetivo de acolher O maior número De devotos A nova Casa do Pai É um projeto De comunhão E evangelização Que carrega Em sua estrutura O amor materializado Em 2019 Uma equipe Empenhada Nos bastidores Planejou E organizou Tudo E no canteiro De obras Os operários Se dedicaram Diariamente A edificação Do Santuário No início de 2019 A gente estava No estágio De execução De pilares E até a laje Do mezanino Inferior Dos setores AIF Isso é 5 metros De altura Mais ou menos E hoje No final de 2019 Nós já temos A estrutura Do setor A Praticamente 15 metros De altura Ou seja A gente já Executou Depois do mezanino Os pilares Que vão sustentar O piso da igreja O piso da igreja Propriamente dito Que é a laje Da praça superior Que está 10 metros De altura Do terreno E já demos Sequência A execução De alguns pilares Que vão receber Os travamentos Das paredes Da igreja Então a partir Desse momento Na obra A gente vai começar A dar forma Ao esqueleto Da parede Da igreja Propriamente dita É grande a vontade De ver logo A obra finalizada Para acolher Todos os romeiros E garantir conforto E uma proximidade Ainda maior Com o pai Por isso Para 2020 Muitos planos E um trabalho Ainda mais intenso E a perspectiva Para 2020 É que a gente Tem até o final Do ano A conclusão De toda a estrutura Do setor AIF Então essas estruturas Dos braços Da igreja São uma estrutura Que tem uma previsão De pelo menos 13 mil metros Cúbicos de concreto Ser lançado Nessas duas estruturas E vão ser Como dois prédios Com uma altura De 60 metros Mais ou menos Então Esse é o nosso objetivo Até 2020 É concluir Essas duas estruturas Dos braços Da cruz E dar sequência Na execução Do restante Do corpo da igreja Que é a parte Do pé da cruz E a cabeça da cruz Mas é claro Que tudo é pensado Com foco na segurança Enquanto o pessoal Está executando a obra A gente tem uma equipe De segurança Acompanhando os trabalhos Para ver se todo mundo Está usando os equipamentos De segurança Devidamente Os equipamentos coletivos Individuais Então a gente tem Uma série de controles Desse tipo Isso é mais para explicar Que o controle acontece Antes, durante E até depois Da execução da obra De uma forma geral Isso em todos os aspectos Desde técnicos De qualidade De segurança De curso Tudo mais A união e a colaboração Dos devotos associados É o que possibilita A concretização Deste sonho A nova Casa do Pai Representa a força De uma devoção A fé de um povo E mesmo que seja Um trabalho de formiguinha Pouco a pouco Com a ajuda De cada devoto Este projeto Vai ser finalizado A gente está construindo A Casa do Pai Então essa obra Tem um tratamento Diferenciado Em termos religiosos Também ela traz Para a gente Um sentimento Diferenciado Uma obra qualquer Então o nosso envolvimento A gente sente Que a gente tem que dar Sempre um pouco a mais Na posição de cristão Católico A gente também sente Que olha Essa obra A gente precisa dedicar mais Tratar com mais carinho Que a gente sente Que é nossa Uma obra que daqui Um tempo Todos envolvidos Certamente vão querer Voltar aqui Ver uma missa Na Basílica E falar Olha eu participei Disso aqui Pelo menos um tijolinho Ali eu ajudei a colocar Quem trabalha aqui Sabe o verdadeiro sentido Dessa obra E se sente feliz Em fazer parte De um trabalho Feito com tanto amor E a gente está aí A gente veio para fazer A igreja Pai Eterno Ah eu estou sentindo Com muito orgulho Principalmente na região Do Goiás né Que eu nunca tinha Trabalhado na região Centro-Oeste 2019 foi muito trabalho Que Deus abençoe Nós que estamos chegando Até esse final aí E que chegue 2020 Que seja a mesma coisa O nosso grande sonho É ver tudo pronto Para que a vida Dos milhões de Romeiros Seja abençoada Ao participar Das celebrações Realizadas aqui Olha aí Como está ficando linda A nova Casa do Pai E para que isso tudo Se concretize A sua participação Nesse processo É muito importante Louvado seja o Divino Pai Eterno Por você que já É associado Que colabora Por essa obra E como a Daiane Disse aí na reportagem Nós nos tornamos Como formiguinhas Aí nesta obra O trabalho da formiguinha É esse Cada um vai fazendo ali Junto Para que As coisas sejam vistas E assim nós vamos Erguer esta Casa física Esta obra física Sinal da grande Obra espiritual Que é a devoção Do Divino Pai Eterno Então eu convido você A fazer parte Desta família Fazer parte Desta obra É muito simples Você vai ligar Para nós agora No 62 3506 9800 E se associar Eu quero fazer parte Desta família de amor Eu quero ser um associado Da Associação Filhos do Pai Eterno Ou você pode se associar Também pelo nosso portal PaiEterno.com É muito simples Você vai colaborar Com essa obra Vai receber A carta mensal Do Padre Robson De Oliveira Lá na sua casa Com uma mensagem De fé E de esperança E aproveitando Que está chegando O Natal Que você vai encontrar Com a sua família Divulgue para elas também Divulgue a TV Pai Eterno Divulgue essa obra E convide Para que Seus amigos Seus familiares Também façam parte Desta obra Assim você evangeliza Conosco E torna possível A realização Desta grande Obra de amor Esta semana Você acompanhou Aqui na TV Pai Eterno Como foi A visita Da imagem Peregrina Do Divino Pai Eterno Em Pesqueira No Pernambuco E hoje Nós vamos contar Um pouco Da história Dessa cidade Cheia de relatos De fé Confira na reportagem Da Daiane Rodrigues A mais de 2 mil Quilômetros De Trindade Capital da fé De Goiás Fica Pesqueira No Agreste Do Pernambuco Que passou Por todo um processo Para ser elevada A cidade O primeiro dono Da cidade Foi Sant'Agda Mas não popularizou-se Então Com o passar do tempo A cidade foi crescendo Foi se desenvolvendo E ficou Dividida entre Pesqueira Que era Da Capela Episcopal Para lá E para cá Sant'Agda Com essa Modificação Que houve Aí tiraram O nome De Sant'Agda E passou a se chamar Pesqueira A cidade toda A colonização Teve início No século XVIII Quando religiosos Chegaram Para catequizar Os índios E a partir De 1898 Se tornou Uma cidade Industrial Mas nos últimos Anos Os rumos Da economia Mudaram E agora Grande parte Está com foco No comércio Hoje Pesqueira Tem quase 70 mil Habitantes Aqui a cidade Possui traços Da colonização Portuguesa E da cultura Indígena Mas o grande Destaque É a fé De um povo Simples Que se apega A intercessão De Nossa Senhora Seja ela Das graças Ou das montanhas Tanto que Na paróquia De Nossa Senhora Das montanhas A imagem dela É tão venerada Que fica no alto Da igreja E somente Algumas pessoas Podem ter acesso A ela Devoção regional E cheia De significados Mas aqui Era uma matra Então os antepassados Encontraram ela No toco Que esse toco Se chama Cabraíba Que hoje Vocês dá Para observar Ela está em cima De um toco Redondo Então não vou dizer Que foi o toco Que encontraram ela Mas o toco Que é da origem Da madeira Que encontraram ela Aí os indígenas Pegaram ela Trouxeram para a oca Deles Fizeram três tentativas Na primeira vez Levaram Segunda Aí voltava Ela voltava Para o toquinho Na terceira vez Chegaram a conclusão Que o lugar dela Era aqui Então por isso Fizeram A oca dela Ela e depois Foi transformado Em uma capelinha E depois A história dela Hoje Aqui é a matriz De simples Que é a história No céu das montanhas E ela só sai Daquele local Dela Uma vez por ano Então todo dia Dois de julho É quando O cacique Sobe Desce ela E tira ela Para sair em procissão Outro destaque Da fé Desse povo Simples É Santa Águida Padroeira Da cidade Santa Águida É uma virgem Márcia do século Terceiro Oriunda De Catânia Na Itália Na Sicília Na região da Sicília Ela que foi Martirizada Pela sua fé Em Jesus Cristo Ela teve Os seios Arrancados De torniquete De alicate Por se opor A se entregar Ao imperador Da época Quintiano Por conta Da sua fé Em Jesus Cristo Preferiu perder A sua vida Do que perder A sua fé Tudo isso prova Que os cidadãos De pesqueira Também vivem Do turismo religioso Prova disso São os eventos Realizados Durante todo o ano Que celebra Algumas dessas devoções Que possamos Nos inspirar neles Para fortalecer Nossa fé Olha aí Que bonita A história Da cidade pesqueira E é bom Quando a gente Conhece um pouco Da história A gente conhece A manifestação De fé Do povo A cultura Nessa cidade Que mostrou Verdadeiramente A grande devoção Ao Divino Pai Eterno No último domingo Durante a visita Da imagem peregrina Pela segunda vez Na cidade Então mais uma vez O nosso abraço A cidade de pesqueira Ao seu bom povo E também A todos os pernambucanos Nós vamos fazer Um rápido intervalo E eu termino Esse bloco Registrando Uma mensagem Que eu recebi Agora há pouco Da irmã Hélide Fogolari Religiosa Paulina Que carinhosamente Me escreveu Irmã Hélide Muito obrigado Pelo carinho Da senhora Uma grande mestra Da comunicação Fico feliz A senhora Está acompanhando O programa E rezando conosco O meu abraço A minha oração Sempre o meu apreço Pela senhora E pela sua missão Então vamos fazer Um rápido intervalo E daqui a pouquinho Nós voltamos Com mais programa Pai passa na frente A ti meu Deus Elevo meu coração Elevo as minhas mãos A tua ternura Senhor Vem me abraçar E a tua bondade infinita Me perdoar Vou ser o teu seguidor E te dar o meu coração Eu quero sentir o calor De tuas mãos Nós estamos de volta Com o Pai passa na frente Rezando por você Com você E pedindo que Jesus A luz do mundo Ilumine o seu caminho A sua vida E a sua família Hoje dia 20 de dezembro É dia de São Domingos De Silos São Domingos Nasceu na província De Navarra Espanha No ano 1000 Em uma família Humilde Uma família cristã Após se tornar sacerdote Entrou para a família Beneditina Um dia O príncipe de Navarra Sem dinheiro Para as suas guerras Veio ao mosteiro Exigir uma contribuição Exorbitante Os monges Estavam dispostos A ceder Mas o prior Domingos Deu uma recusa Humilde E categórica Fugindo da vingança Do príncipe Domingos exilou-se Em Burgos E retirou-se Para um eremitério Fora da cidade Na ordem de São Bento São Domingos de Silos Descobriu seu chamado A uma contemplação profunda E ações Que salvassem almas Faleceu no dia 20 de dezembro De 1073 Entre os seus numerosos Filhos espirituais Assistido pelo bispo de Burgos E ele foi sepultado No claustro São Domingos Amado pelo povo E respeitado Pelos reis E rainhas Operou em vida E também depois da morte Muitos milagres Em 1076 O bispo de Burgos Transferiu o corpo De São Domingos Para a igreja De São Sebastião E a abadia Foi perdendo Pouco a pouco O nome de São Sebastião Para adotar O de São Domingos Então que é exemplo Deste santo Que viveu Há tanto tempo Mas que nos ensina Para os dias de hoje O amor à igreja O amor à nossa missão E que nada Externamente Possa nos derrubar Nessa semana também Já tivemos Outro santo Da ordem Beneditina Outro monge E que com a sua oração Sustenta a igreja E a sua missão Então que nós sejamos Estes sinais Generosos Do Pai Eterno Na nossa Na nossa comunidade Na nossa família E onde quer que nós estejamos Vamos juntos Rezar a oração De São Domingos De Silo Escutai Senhor As súplicas Que vos dirigimos Na festa De São Domingos De Silo Para que não Tendo confiança Na nossa justiça Encontremos apoio Nas preces Daquele que tanto Vos agradou Abençoai-nos Para que também Nos possamos Seguir Os ensinamentos Deixados Por São Domingos De Silo De acordo Com os dons E talentos Que nos deixes Amém Santo Domingos De Silo Rogai por nós E que ele nos ajude Que interceda Por nós E nos faça Seguir sempre Firmes Fortes E fiéis Na nossa missão Agora é o momento Em que nós Rezamos por você Devoto Pelas suas intenções Pelos seus pedidos Eu tenho aqui Comigo Os pedidos De oração Do João Vitor Araújo Leonel Ele é de Matutina Em Minas Gerais O João Vitor Agradece Por todas as Graças Alcançadas E pede Ao Divino Pai Eterno Paz Saúde E muitos anos Para ele E para sua família Que assim seja João Vitor A Helena Xavier Leal É de Floresta No Pernambuco E pede Saúde Para ela Para sua família E também pede A paz Para o mundo inteiro E como é bom Nós pedirmos A paz A paz Para todo mundo Helena Marcos Lázaro Bibiano Delfino É de Bálsamo Em São Paulo E ele pede Ao Divino Pai Eterno Benção E proteção Benção E proteção Para sua vida E de todos Os seus familiares Que assim seja Marcos Benção E proteção Para sua vida Com a Maria Alves de Lima Que é de Iguatu No Ceará Nós pedimos Pela sua família E agradecemos Por todas as graças Que o Pai Eterno Alcançou Na sua família E também Com a Nicásia Rúbia Ferreira Barbosa Que nos escreveu Respondendo A carta mensal Do Padre Robson De Oliveira Ela que é De Garanhuns No Pernambuco E pede oração Para ela E para sua família Então a nossa oração Por vocês Nicásia Maria Alves Marcos Lázaro Helena João Vitor Confiantes Depositamos As suas intenções Junto ao Divino Pai Eterno Eu também rezo Pelo Luciano Silva O Luciano Ele é deoniano Da Congregação Do Sagrado Coração De Jesus E ele nos escreve Também pedindo oração Oração Por sua vocação E oração Por sua família Luciano Que o Pai Eterno Abençoe A sua vocação O seu discernimento E o sim Que você tem dado A igreja Conte com as nossas orações Agora nós vamos acompanhar Junto com a irmã Marisa Os testemunhos Dos devotos Dos nossos irmãos Que pedem Benção e proteção Ao Pai Eterno E que alcançam graças Em sua vida O testemunho Que vamos ler hoje Marcos É do Valtiano Silva Cesário Ele é de Chalé Minas Gerais E veio pelo portal Em outubro de 2016 Senti dores fortes Nas costas Fui ao médico E ele me passou Alguns exames Pois estava Com suspeitas De pedras Nos rins Fiquei com muito medo Mas não me desesperei Assistia todos os dias A novena Do Cílios O Pai Eterno E pedia Para que ele Me abençoasse E que não fosse nada Além disso Bebia E passava Água benta Em meu corpo Com muita fé Fiz automografia E para um Rei glória Do Divino Pai Eterno Não era nada Sou imensamente Grato Por essa E tantas outras Graças Alcançadas Amém Louvado seja Deus Valtiano Por essa graça Na sua vida E também Pela sua fé Porque se não fosse Sua fé No Divino Pai Eterno Você não teria Alcançado essa graça E pela perseverança Na oração Na novena Que Deus possa Sempre te acumular Das graças Que você mais precisa E o outro Testemunho Marcos É da Maria De Fátima Viana Pacheco Ela é de Almerim No Pará Meu esposo Deus Serley Bonsalves da Silva Estava desempregado Há quase Dois anos Eu já Estava ficando Desesperada Por causa Das contas Que aumentava Sempre fui Devota Do Divino Pai Eterno E de Nossa Senhora Do Perpétuo Socorro E com muita fé Rezava as novenas E colocava A carteira De trabalho Para o Padre Benzer Junto com a água Bento Depois de um tempo Ele foi chamado Para trabalhar Graças ao meu Divino Pai Eterno Pela intercessão Poderosa Da minha mãe Do Perpétuo Socorro Continuo Continuo rezando As novenas Como forma De agradecimento Obrigada Amém Louvado Pai Eterno Por essa graça Na sua vida Dona Maria De Fátima Que ele sempre Seja fecundo Na sua vida E que você Possa Sempre perseverar Nessa fé Ao Divino Pai Eterno Amém E como é bom Como é bom Nós ouvirmos Os testemunhos Que edificam A nossa vida Que nos dão Forças Para seguir Então que o Pai Eterno Continue abençoando Você que testemunha Essa graça Você tem alguma graça Para nos contar Também Você pode acessar O nosso portal PaiEterno.com E você pode também Nos enviar por e-mail Contato Arroba PaiEterno.com.br Você pode enviar Sua fotografia Seu pedido de oração Que nós teremos Grande alegria Em rezar por você E dar o seu testemunho Também Aqui No programa Pai Passa na Frente Fim de semana Chegando E é hora de ficar Por dentro Da programação Para os próximos dias Na capital Da fé de Goiás Lembrando que também Teremos visita Da imagem peregrina Em um santuário Aqui da capital De Goiás Goiânia Confira os detalhes Com o Wilker Oliveira Olá Devoto do Pai Eterno A agenda Deste fim de semana Em Trindade Está pra lá De especial E você precisa Ficar de olho Para não perder nada No sábado Pela manhã Você vai acompanhar O último Palavra do Pai De 2019 Com o Padre Robson de Oliveira Direto do Cine Teatro Afip Padre Robson Fala sobre a palavra De Deus De Deus De uma forma Bem didática Às 8 da noite Você acompanha Uma linda Cantata de Natal Apresentada pelo Coro Litúrgico Do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno Que vai contar Com a participação Do grupo Desencanto Quem não puder vir Acompanha tudo Ao vivo Aqui na TV Pai Eterno Já no domingo A programação Segue abençoada Com grandes atrações No Cine Teatro Às 4 da tarde Os devotos Que passarem por lá Vão assistir o filme O Natal de Ângela Um pouquinho mais tarde Às 7 da noite Será exibido outro sucesso O filme Clássicos de Natal E quem vem Para a capital da fé Precisa ficar atento Aos horários Das missas e novenas Na Basílica As celebrações São realizadas Em 4 horários Do sábado Pela manhã Às 7 e às 10 horas E no período da tarde Às 3 e às 5 e meia Na Igreja Matriz Ainda no sábado Tem celebrações Eucarísticas Às 7 e às 10 da manhã E também Às 5 da tarde No domingo As missas No Santuário Basílica Vão ser realizadas Às 5 e 45 E também Às 8 e 10 da manhã Ainda tem missa Ao meio-dia Às 3 e às 5 e meia Da tarde Na Igreja Matriz Às 6 e meia Às 8 e às 9 e meia Da manhã Além das 6 horas da tarde Às 7 e meia da noite Também tem celebração Na Igreja do Santíssimo Redentor Tem missa No sábado Às 9 da manhã E no domingo Além das 9 Também tem celebração Às 7 da noite Ah, e lembrando Que na sexta Sábado e domingo Às 3 da tarde Tem o Terço da Misericórdia E se você Desta vez Não vai poder vir Para a Trindade Não se preocupe A TV Pai Eterno Está com uma programação Super especial Recheada de conteúdos Que te aproximam Da fé E do amor Ao Divino Pai Eterno No domingo Às 2 e meia da tarde Tem a sessão Ágape de cinema Com o filme Francisco O Jesuíta Um pouquinho mais tarde Às 5 e meia Você não pode perder A transmissão Da visita Da imagem peregrina Do Divino Pai Eterno No Santuário Sagrada Família Em Goiânia O Padre Robson De Oliveira Vai estar lá Para esta celebração Super especial Viu só quanta coisa boa E é claro Que você é nosso convidado A ficar aqui com a gente Durante todo o fim de semana Olha aí Muita coisa boa mesmo Em Trindade E muita coisa aqui também Na programação Da TV Pai Eterno Palavra do Pai A cantata de Natal Que vai estar linda Muito especial Então se você não puder Participar no Cine Teatro Em Trindade Acompanhe aqui Pela TV Pai Eterno E agora eu rezo por você Por você que deixou Seu comentário No nosso Instagram O Instagram Da TV Pai Eterno Quantos comentários aqui Quantos devotos Expressando A sua fé A sua devoção Como a Jane Olibone Que pede Pela sua família A Leila Oliane Também a Edivânia Melo A Neide Graciano Também rezamos com José Humberto Ribeiro Com a Silvânia Pereira O Rangel Bragança Salete Alves Wesley Moreira Quantos aqui Que estão confirmando A mensagem Que nós encontramos Na nossa publicação De hoje Que é exatamente A expressão Reze sem cessar Confie sempre E espere com paciência O Pai Eterno Está agindo na sua vida E nós cremos Temos certeza De que ele Está agindo De que está nos fazendo Cada dia Sempre mais feliz Rezamos com a Meirinha Oliveira Eu creio Senhor em vós Aumentai a minha fé Também rezamos Aqui com Lucila Rodrigues Rezamos com A Glenda Rezende Com Francisco Aragão Rezamos com O Denis O Denis Ele nos escreve Que Deus abençoe A todos Da TV Pai Eterno Amém Denis Ele é de São Paulo Capital Quero pedir Uma bênção Para toda a minha família E para todos Que estão precisando De Jesus no coração Também rezamos Com Ronaldo Passamane Com a Vânia Monteiro Obrigado por você Que deixou aqui Seu pedido de oração Nas nossas redes sociais Que deixou Seus pedidos No nosso Instagram Várias notícias falsas Circuladas recentemente Despertaram a preocupação Com a idade E a possível fragilidade Do Papa Francisco Que ao contrário Está em ótimo estado De saúde Hoje em dia Pessoas com mais de 65 anos Têm buscado uma rotina saudável Aumentando a expectativa De vida O que tem contribuído Também para o aumento Da população Dessa faixa etária Para saber mais Sobre o assunto Eu convido você A assistir comigo A reportagem Do Wilker Oliveira Dona Maria Tem 69 anos E é daquele tipo De pessoa Que sempre Acorda disposta Gosto de trabalhar Junto com minhas colegas Dentro da igreja Que Deus me abençoe Enquanto eu viver Eu estou trabalhando É isso que Deus Quer de nós Hoje a senhora Veio para cá Para participar Da natação Do que a senhora Mais gosta? Da natação Gosto da palestra Das meninas Sempre vem as meninas Dar palestra Para nós Muito bom A população brasileira Envelhece de forma Rápida e intensa A estimativa do IBGE O Instituto Brasileiro De Geografia e Estatística É de que em 50 anos A maioria das pessoas Sejam idosas no país E foi pensando No bem estar Das vovós e vovôs Que o centro De convivência Do idoso Foi criado Pela paróquia Nossa Senhora da Assunção Em Goiânia Então aqui no nosso centro Para idosos Os idosos são acolhidos E aqui a gente tem Natação Tem pilates Tem roda de conversa São várias atividades Que são oferecidas Para que eles possam Se desenvolver E estar de verdade Sendo inseridos De novo na comunidade Semanalmente Um total de 200 idosos São atendidos E é aqui na piscina Que atividades Como hidroginástica São praticadas O objetivo É justamente Amenizar os problemas De saúde física E emocional Mais comuns Na melhor idade Pois a saúde É uma situação De bem estar físico Mental E social Não apenas A ausência De doenças E é tão bonito Que a gente vai percebendo Como eles são transformados São restaurados São resgatados Tem vários testemunhos De alguns deles Dizem assim Depois que eu vim pra cá Saí da depressão Já comecei a viver de novo Tenho vontade De viver de novo Isso é o mais bonito Do trabalho Segundo a psicóloga O maior desafio No tratamento Dos pacientes idosos É a aceitação Da idade E a vontade De manter uma vida ativa Um dos maiores desafios Hoje que a gente encontra É a aceitação Do envelhecimento Ninguém está preparado Para envelhecer A gente sempre acha Que a gente vai ser jovem E saudável O resto da vida E quando a gente envelhece Começa a aparecer as dores Começa a aparecer Os esquecimentos A pessoa fica mais em casa O familiar Ele tende a deixar Esse idoso mais em casa Deixa de convidar Às vezes Para algumas datas festivas E aí esse idoso Ele se sente excluído E nesse momento Dessa exclusão dele Ele começa a sentir Que ele não é mais útil Para a sociedade E aí ele acha Que ele também Não precisa engajar Em novas atividades Então essa aceitação Do envelhecimento Procurar por ajuda Ter o apoio familiar Faz toda a diferença A passagem do tempo É algo irreversível Isso não dá para controlar Mas o que nós podemos Escolher é como Vamos lidar com ela O objetivo de todos Deve ser envelhecer Da melhor maneira possível Para isso é importante Levar a vida De uma forma leve E praticar exercícios Ajuda muito nisso É o que estas idosas Buscam Quando vem ao centro De convivência do idoso Depois que eu vim para cá Eu me revivi Depois que eu caí Nesse problema Do coração Que eu te falei Que eu tenho Três sapenas No coração E um na mamária E mais o marcapasso Aí surgiu Essa oportunidade Daqui do Padre Marcos Dar essa graça Para os idosos Aqui do CCI E eu Eu melhorei Mil por cento Nem cem por cento Não foi Foi mil por cento Por causa da hidroginástica A gente participa A gente fica muito feliz Aqui É que é muito bom Deus abriu as portas Aqui para nós E assim como a dona Maria E a dona Dirce Outro idoso Que dá o exemplo Quando se fala em cuidar da saúde É o Papa Francisco Aos 83 anos O pontífice esbanja a vitalidade E sorrisos largos Por onde vai Ele também faz questão De honrar Todos os compromissos Da agenda São viagens Celebrações E audiências Que exigem disposição Para cumprir Foi uma das coisas Que nos inspirou também O Papa Francisco Nesse grande pedido Que ele sempre fez Que o idoso Seja o centro Que a gente tenha Um olhar amoroso Para com o idoso E sobretudo Poder escutar A experiência De cada um deles Se você vem aqui E você tem oportunidade De conversar Com cada um deles Você vai perceber O quanto é importante Essa sabedoria Para a gente poder crescer Então o Papa Ele nos ajuda A olhar para o idoso Não como uma pessoa Que está lá largada Mas como alguém Que ainda tem muita coisa Para viver E sobretudo Para contribuir Mas quem vê O religioso forte E saudável assim Não imagina Que ainda muito jovem Passou por um momento Delicado da vida O Papa enfrentou Uma pneumonia grave E três cistos no pulmão Que obrigaram os médicos A tirarem parte do órgão E foi neste momento De dificuldade Enquanto estava quase em coma Que o religioso Teve a certeza Da sua vocação Nesse momento Eu acreditava Que meu corpo Era o campo de batalha Entre a vida laica E a vocação Até que a irmã Dolores Me disse uma coisa Que me marcou muito E me deu muita paz Está imitando Jesus Na semana do aniversário Lógicas de fé Francisco Hoje jesuíta Momento da nossa palavra De vida E São João Paulo II Nos deixa Mais uma mensagem Inspiradora Para celebrarmos O Santo Natal Veja o que São João Paulo II Diz sobre A noite do Natal Esta noite Representa um testemunho Particular Da divina complacência No homem Deus Não o criou A sua imagem E semelhança As imagens E as semelhanças Alguém as cria Para ver nelas O reflexo De si mesmo Por isso Olha para elas Com complacência Deus nos criou Para ver Em nós O seu reflexo Que nós sejamos Verdadeiramente Esse reflexo De Deus Imagens E o reflexo Para ele ser visto E para que ele aconteça É preciso que haja a luz E a luz Que nos faz Refletir a imagem De Deus E sermos Verdadeiramente Suas Sua imagem E semelhança É Jesus Momento da nossa Oração Final O tempo Em que vivemos Está cheio De contradições E precisa muito Da nossa oração Rezemos Por todos Sem discriminação Rezemos Por quem erra Para que se converta E por quem acerta Para que não fique orgulhoso Rezemos Para que a luz De Jesus Ilumine este mundo Chegando a cada coração A cada família Rezemos Com o Papa Francisco A oração A oração A Sagrada Família Jesus Maria e José Em vós Contemplamos O esplendor Do verdadeiro amor A vós Com confiança A vós com confiança E divisão Quem ficou ferido Ou escandalizado Depressa Conheça Consolação E cura Jesus Maria e José Atendei A nossa súplica Amém E pedindo Benção Proteção Para nós Vamos rezar juntos E eu convido você Para rezar De mãos dadas Com quem estiver aí Na sua casa No seu ambiente De trabalho Assim como nós Aqui rezamos juntos De mãos dadas Nosso Senhor Jesus Cristo Esteja perto de nós Para nos defender Esteja em nosso coração Para nos conservar Que ele seja o nosso guia Para nos conduzir Que nos acompanhe Para nos guardar Olhe por nós E sobre nós Derrame a sua benção Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Como é bom Rezarmos juntos Como é bom Sentirmos A força A benção Do Pai Eterno Na nossa vida Obrigado Por você Que reza conosco E por você Que mantém Esta obra no ar Você que nos ajuda Que o Pai Eterno Abençoe Obrigado Irmã Marisa Obrigado Davidson Que nós tenhamos Um fim de semana Repleto de bênçãos E até o nosso próximo programa Que a alegria do Senhor Seja sempre A nossa força O Pai vem nos ensinar Que a palavra é vida Em sua casa Ele quer entrar Vem à nossa frente Passar Porque aonde o Pai passa Nada embaraça Nada embaraça O Pai vem nos ensinar O Pai vem nos ensinar O Pai vem nos ensinar